Você sabe que todo início de ano a gente sempre pensa, olha, passou as festas e tal, o carnaval está chegando. E muita gente tinha essa expectativa por conta de praticamente dois anos com o país parado. Pois é, o carnaval vai ter que esperar mais um pouquinho. Isso porque as festas de fim de ano foram uma prévia do potencial de transmissão do coronavírus e as suas variantes. Não foi só a explosão de casos de covid-19, mas também o surto de gripe que criaram um cenário bem adverso para o sistema de saúde pelas cidades da região. E se espalha pelo estado e pelo país. Mas falando em Votuporanga, por exemplo, a festa foi suspensa depois de quase 700 casos positivos, todos em uma única semana. Desde o início da pandemia, as festividades de carnaval foram canceladas. Com o avanço da vacinação e a queda dos índices de casos e mortes, o retorno chegou a ser cogitado e planejado em várias cidades do país. Exemplo disso é Votuporanga, no interior do estado, que tem uma das programações mais tradicionais para o período, atraindo pessoas de diversas partes do Brasil. A alta disseminação do vírus nas últimas semanas fez com que as autoridades municipais entendessem a necessidade do evento não ser realizado. Pela grande circulação de pessoas, pela grande movimentação de festas, então nós observamos essa explosão de casos. Entre a última semana de dezembro e a primeira de janeiro, os casos positivos saltaram para mais de 120%. O cenário epidemiológico do município mostrou que na primeira semana do ano, quase 700 casos de covid-19 foram confirmados. Nem mesmo no pior momento da pandemia, a disseminação era tão alta. A taxa de transmissão atual é de 2,12, o que representa que a cada 100 pessoas infectadas, outras 212 são contaminadas. Índice preocupante. Eu tenho muito mais pessoas sendo contaminadas. Nós não tínhamos visto até o momento um índice tão alto assim de transmissibilidade. A recomendação para a não realização do evento partiu do Comitê de Enfrentamento à Covid do município. Na semana passada, o prefeito acatou a decisão e o evento que deveria ser realizado nessa área foi cancelado. A exemplo de Votuporanga, outras cidades também anunciaram suspensões, como Santa Fé do Sul, Ibirá e Potirandaba. No estado de São Paulo, ao menos 70 cidades adotaram a medida devido ao crescimento dos casos de coronavírus. Antes a saúde do público do que a festa, porque a festa não tem como se prevenir. Não tem como. Todo lugar fechou, tem que fechar, porque se fica aberto, o povo de lá vai vir para cá. Está por bem da saúde, né? Por quê? Fazer o quê, né? Se está afetando, ainda continua afetando a corona, agora a gripe, acho que tem que cancelar, né? Até a paciência, né? Números do governo do estado informam que no Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto, que engloba 102 cidades, quase 270 mil casos de Covid-19 foram registrados. 8.009 mortes foram confirmadas, aumento de 200% na semana. Nós estamos pagando, por essas festas que ocorreram no final do ano, um preço muito alto, que é o retorno do pessoal todo com os sintomas, apesar de os sintomas serem bem mais leves, apesar de que com a vacina nós estamos evitando a internação desses pacientes e o índice de mortalidade também. Mas os centros de saúde, as emergências dos hospitais estão todas lotadas, porque essa variante é altamente contagiosa. Diante da ampla disseminação da nova variante, a recomendação é reforçar os cuidados sanitários e estar com o esquema vacinal completo. Nós estamos intensificando a fiscalização para que as medidas sanitárias, até então já disponibilizadas pelo município, sejam cumpridas, que é a exigência do comprovante de vacinação para os eventos de grande massa. Então, o comprovante de vacinação, o uso de máscara todo o tempo, só tirando no momento da refeição, de uma alimentação, o controle de temperatura, o número limitado de pessoas por mesa, o distanciamento das mesas. Então, nós estamos intensificando, porque nós acreditamos que, se todos colaborarem, se envolverem em não aglomeração, em não burlar essas regras, nós teremos condições de controlar essa nova variante e não prejudicarmos a economia, tanto do nosso município. O carnaval não pode acontecer esse ano. Nós temos que, estamos todos noitos para pular o carnaval, mas esse ano não pode, porque senão nós vamos abarrotar mais ainda o serviço de saúde da nossa cidade. É uma decisão, no mínimo, inconsequente. Quem adota fazer esse tipo de festa, de festejo, num período tão complicado como o que nós estamos vivendo. Em nota, ainda falando sobre essa questão, os organizadores do OBA Festival lamentaram a decisão da Prefeitura de Votuporanga de não realizar o carnaval. A organização, ela informou que previa realizar o evento, seguindo todos os protocolos necessários, defendendo aí a vacinação e que sempre se posicionou a favor da vida. A gente entende, não duvida dessa questão, mas num carnaval é literalmente impossível, né? Se ter protocolos de segurança, de proteção, exigir o uso da máscara. E, de fato, a vida prática é assim que funciona. As pessoas não cumprem, né? Mas, mesmo assim, tem algumas cidades que estão decidindo manter o carnaval. É o caso aí da Prefeitura de Presidente Epitácio. Ela decidiu manter a folia na rua. De acordo com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, atualmente não há internações na enfermaria e a UTI é ocupada por um único paciente morador de outro município. Os números foram apresentados aos Conselhos Municipais de Turismo e Desenvolvimento Econômico que decidiram, por unanimidade, manter a realização do carnaval para fortalecer as atividades locais. O caso, caso ocorra e aumento nas internações, a festa poderá ser adiada. Só um detalhezinho aqui para o Comitê de Turismo e todos os outros envolvidos. As pessoas vêm da região, trazem novos casos, eles começam a ser disseminados no município. A festinha momentânea do carnaval, me desculpe a sinceridade, não sou contra, não. Sou a favor, já brinquei bastante. Mas a festinha momentânea pode custar o fechamento por um ano todo do seu comércio, da sua cidade. E aí? Você vai festejar o quê? Qual vai ser o motivo? Repense. Repense muito sobre isso. Repense.